No bairro Nova Esperança 1, um rapaz de 20 anos, trabalhador, morreu em mais um acidente de trânsito em Cuiabá. Olha, dá uma olhada nessa imagem. Infelizmente, a imprudência pode ter sido a causa de mais uma perda para a violência das ruas e avenidas aqui na capital. Mais uma vez, Daniel Santos é com você! Seria mais uma entrega de água na hora do almoço. Pouco antes da uma da tarde, o Pablo Patrick Soares Martins, de apenas 20 anos, bateu contra um ônibus. Imagem gravada por testemunhas mostra a vítima ainda sentada, protegida do sol e calor intensos. Mesmo com todo o apoio de quem passava na hora do acidente, o jovem não resistiu. Agora, qual o motivo da batida tão forte? Segundo informações aí de testemunhas, o rapaz da moto, ele foi tentar fazer a conversão à esquerda e o ônibus veio, né, passando... Segundo informações, o rapaz passou no sinal vermelho, né, e o ônibus veio e acabou se colidindo com ele, com o mesmo. E aí ele veio ao solo aí e com bastante ferimentos graves aí. Ao fundo, Pascoal Ramos. Aqui, Nova Esperança 1. Do outro lado, Industriário. É o limite entre três bairros populosos, super movimentados. E os três dividem problemas em comum, relacionados ao trânsito. Tem faixa de pedestre, mas tem veículos sobre ela. Tem semáforo fechado e carros e motos em movimento. Quando a gurizada sai da escola, começa a confusão. Pra fechar, o motorista da caminhonete fala ao celular, observa semáforo e faz uma conversão. São alguns dos exemplos de imprudência em um encontro de bairros onde sinalização de trânsito não falta. Por que acidentes acontecem aqui? Pois é, eu acho que é falta de atenção, né? Mas é dos pedestres mesmo, né? Que eles, assim, não têm muito noção das coisas, né? Da sinalização, né? Pensa que dá pra ir. Eu acredito que é falta de atenção também, né? Porque às vezes o ônibus, ele toma bastante espaço, entendeu? Mas a pessoa vem em alta velocidade, então não dá tempo. Aí acaba chocando. Mas a pessoa vem em alta velocidade, então não dá tempo. Mas a pessoa vem em alta velocidade, então não dá tempo. Pensa que dá para ir.